Tiago, qual é o smartphone que tu me recomendas? E aquilo que eu respondo sempre é depende. E a malta fica... Que seca, sério, não pode dizer nada mais concreto. E então a pergunta que eu faço a seguir é... Ok, quanto é que queres gastar? E uma resposta que eu ouço muito é... O mínimo possível. Ah, é? Ok, então olha, é este. Xiaomi Redmi 10A. Até à próxima, o link está na descrição. Vemo-nos no próximo vídeo. Ok, estou-me a rir, mas é verdade. Quando se vai gastar dinheiro num smartphone, há um mínimo. E que se vamos gastar menos do que aquilo, vamos estar a comprometer em coisas que são tão essenciais que vamos ficar depois tristes a achar que mandámos dinheiro ao lixo. Porque aquilo simplesmente não vai funcionar ou não vai corresponder às expectativas mínimas. E este é aquilo que eu me sinto confortável a dizer-te que se fosse para uma avó, para uma criança que precisa mesmo de um smartphone só para desarrascar, é este. Ou para um negócio que tu tens à parte e que é preciso ter lá um smartphone parado. Bem, agora eu estou a reparar e isto parece policiado muito má. Tem um smartphone para estar parado? Mas estás a perceber, é para as atividades básicas. Ou seja, não vais estar aqui a jogar os jogos com aquela qualidade incrível. Se ele roda jogos, claro que sim. Se ele tira fotografias, também. Mas vai ser aquela qualidade que tu ficas... Quero um igual. Só que és um igual por causa do preço. Portanto, estás a perceber para quem é que é este smartphone. É muito simples, mas é daquilo que eu dizia há pouco. É simples, mas para mim tem que corresponder e passar num teste básico básico. Que é funcionar bem. Se ele é lento e encrava, eu não te vou recomendar isso. Se existem smartphones desses mais baratos, sem dúvida que sim. Mas não os vais ver aqui no canal comigo a dizer... Epá, boa, isto aqui é fixe para compras menos e gastares menos. Não. Por causa, não sei se isto aqui não é considerado média gama. O processador, não sei. O meu smartphone é mesmo simples. Então, no vídeo de hoje, quero então tirá-lo da caixa contigo. Mostrar-te tudo o que aqui vem. Dentro da caixa, porque sim, terás carregador. Já estou a fazer o spoiler todo completo. Como é que é possível? Ah, e o preço está na descrição. Com o título do vídeo, eu já nem sei. Vou-te mostrar como é que consegues esse preço. Porque não é fácil. Quer dizer, é fácil. Mas é preciso saber. Eu vou-te ensinar o truque. Mas não te catar aqui a aborrecer com especificações técnicas. Porque tu já percebeste que não é esse o público-alvo. E não vai ter assim nada de incrível. Então, vou-te falar daqueles aspectos que eu conselho mais importantes. Eu divido sempre smartphones... Vou levar. Eu divido sempre smartphones em 5 categorias. Exterior. Ecrã. Câmera. Desempenho. Bateria. Acho que é só isto. Som. Já disse? Não sei. Mas eu vou falar dele na mesma. Por isso, maldinha, vamos a isso. Mas antes, queria só deixar um agradecimento muito rápido ao patrocinador do vídeo de hoje. Que já deves ter visto aqui no canal. Tem smartphones direcionados a um público diferente. E hoje queria falar-te aqui do S100. Como estás aqui a ver, tem claramente um design assim mais robusto. Por ser assim mais resistente. Mas quer ter também as características mais importantes. Tipo, o Wi-Fi 6. Um ecrã grande de 6.6 polegadas. E que seja de 8.120 Hz. Uma boa câmara primária de 1080p. Porque se é por usar fora de casa, então convém ter uma boa câmara para captar bons elementos. Um processador também média-gama. O Elo G99. Porque ele vai conseguir correr tudo aquilo que nós fizermos. 12 GB de RAM. Vai dar para os jogos todos. Vai ter bom som em cima e em baixo. O que faz com que a experiência multimédia a ver um filme ou jogar um jogo seja impecável. Com muitíssima bateria. Portanto, para quem valoriza estas especificações todas. Vai gostar de ir ao link na descrição. Que tem de ser aqui o novo Doji S100. Que é realmente uma máquina muito interessante para quem valoriza estas fantásticas. E agora sim, maltinha, sem mais demoras, roda a intro. Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia. E a desfrutares mais do teu dia-a-dia. E por isso, convidava-te já a deixar assim um mega like para apoiar o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso. E ativa também o sininho para receber notificação. Sempre que sair um vídeo novo, isso é mesmo importante. Bem, e esta voz está completamente queó. Eu estava cheio de força. Gravei aquele vídeo dos investimentos. Fiquei sem voz no dia seguinte. Portanto, já passaram dois ou três dias. Eu achei, bora lá esta fuga logo. Mas pronto, eu disse que não tinha roubado há muito tempo. Por isso, vamos já aqui ao unboxing. E então, aqueles de vocês que são nerds ou apaixonados pelo tema, conforme quiser chamar. Vão já reparar aqui que tem 2 GB de RAM e 32 de armazenamento. E portanto, não vai ser a última Coca-Cola do deserto. É mesmo simples. Com as características básicas e essenciais para funcionar. Por isso, esta vai ser a versão mais económica. Existe depois uma versão, penso eu, de 464. Vai estar o link na descrição. Portanto, para quem quiser mais RAM e mais armazenamento. Já agora ele tem expansão micro SD. Portanto, cartão de memória. É possível. Se bem que já sabes que eu não uso. Acho sempre preferível aumentares e pagares um bocado mais e teres 64 do que estar a meter cartões de memória. Mas isso é a minha opinião. Diz-me tu nos comentários o que é que tu achas disso. Está aqui o Redmi 10 porque ele virá num vídeo a seguir. Já estou a fazer spoiler, mas pronto. É assim que eu gosto. De quem vê que é o canal, tem logo o sumo todo. Não é assim que tu gastas. Queria esperar até o fim. Não sei. E então, olha lá esta caixinha aqui. Mesmo no limite. Portanto, é mesmo para gastar o mínimo minha possível nas caixas e etc. É sólido na mão. Por que Jesus sabe que ele era de plástico? Vamos lá tentar descobrir. Se calhar vou falhar. Ele vai me parecer uma coisa. Não, não. É plástico. É plástico. O que é bom. O plástico tem duas grandes vantagens. Um é mais barato. Dois é mais resistente. Tipo, se cair ao chão, o vidro partestal é super caro para substituir. O plástico não. É tranquilo. Agora, eu vou já ter que dizer isto, maldinha. Micro USB. Sim, eu sei. Se calhar alguns vocês vão sair já do vídeo. Mas tinha que ser, maldinha. Para cortar nos custos, eu vou deixar. A avó vai mesmo ter que pôr o micro USB no lado certo. Se bem que já trouxe aqui ao canal uns cabos que dá das duas maneiras, sabes? Dá para encaixar de uma maneira ou de outra. Já estamos aqui a ligar. Eu acho que ele piscou. Não? Vamos voltar aqui a ligar. É grande 6.5 polegadas. Margens relativamente finas. Impressão digital. Oh, está a ligar. Impressão digital aqui atrás. Câmara 13 megapixels atrás. Dual camera. Oi, eu não tinha esta informação. Sabia que era só uma. Já vamos fazer os testes. Deve ser um sensor de profundidade. 5 megapixels à frente. Portanto, já estás aqui a ver pelos megapixels. Que eu sei, não contam a história toda. O iPhone tinha 12 megapixels em 3 ou 4 câmeras. Portanto, é verdade. Não é pelos megapixels. Mas aqui, confia. Este sensor não é nada do além. Vai funcionar. Depois, bateria de 5000 mAh. É bom. Vai dar para um dia facilmente. Tem carregador incluído na caixa de 10 watts. O que é engraçado é que se uma pessoa for comprar um carregador à parte daqueles super rápidos, ou para os smartphones agora que não trazem esses carregadores na caixa, se calhar vai gastar quase tanto como neste smartphone. Que já traz carregador na caixa. Mas lá está. É um carregador de 10 watts. Por isso, não é nada assim super rápido. Cá está ele. Também é pequenininho. E o cabo micro, o Spineon, ali está. Já ia dizer o Spineon C, mas não. É micro, o Spineon mesmo. Mediatek Helio G25. Isto é para os nerds. Portanto, saberem que tem aqui um processador que é... É. 12 nanómetros. Processo de fabrico. Estou aqui a tentar tirar a película. Ok. Cá está ela. Ah, já disse que tem aqui um leitor de impressões digitais atrás. Está aqui. Portanto, nada de leitor de impressões digitais no ecrã. Não, não, não. É o mais antigo, básico, aqui. Às vezes também há quem ponha de lado. Para eles terem posto aqui, imagino que seja mais barato por atrás. Je pense, mas je sais pas. Allora, allora. Não, tem que ser. Pela lógica, se tu fores a ver. Se até, por exemplo, o micro USB estão a poupar mesmo em tudo. Agora, duas câmaras ali é que estou surpreendido. Mas olha que o design até é lá, isso não é. Vamos lá tirar isto daqui. Vamos lá tirar. Ah, e um por nome muito importante. Tem as aplicações da Google, olha ali. Ah, ah, serviços Google. Portanto, quando fores comprar um smartphone e pensares Ah, vou comprar aqui uma versão chinesa que é mais barato. Cautela, mon frère. Porque a versão chinesse, lá no China, não podem usar o Google. Está tudo bloqueado. Por isso, pode estar a tentar ficar com mais uns euros no bolso e poupar um bocado. Mas pode ser mais caro porque depois não conseguem instalar as tuas aplicações preferidas. Certíssimo. 1012.5. Quero já ver se isto já tem a 13, porque entretanto ele já foi lançado há algum tempo. Português do Portugal, também tem do Brasil, para quem quiser. Vamos dizer que estamos em Portugal, porque está certo. Andiamo, eu li e concordo com tudo. Eu li isto tudo e que é uma coisa. Dual SIM, ok, ele está à procura de cartões. É aqui. Já vamos tirar esta gaveta ali. Vamos tirar já, porque senão eu esqueço-me. Se não falo logo de tudo, eu esqueço-me. Pois vocês ficam tristes comigo e eu não quero. Abertura aqui. Tem borracha? Oh, é e tanta coisa. Então, Dual SIM, cá está. Dois números diferentes a funcionarem simultâneo. É 4G, não 5. Pronto. E cá está, para meteres o teu cartão micro SD, para expandires o armazenamento. Diz-me nos comentários quem é que usa isso. E agora, por isto. Ah, a borrachinha é aqui. Por acaso, é. Portanto, é alguma resistência à água. Não tem certificação, ok? Nem IP68, nem nada disso. Face to screen. Estou a pôr certo. Portanto, à rede. Então, não vai ser para tirar fotografias baixo de água, mas se cair por acidente naquele sítio onde nós sabemos, em princípio safas. Mas não arriscos. Vamos ligar à neta. O ecrã é alta definição, 1280x720. Por acaso, não há de ser assim, porque ele é um bocado mais esticado que o normal. Mas é de 720p. Portanto, já estás a ver que eles cortaram aqui também na resolução para o processador não puxar tanto e assim poupar bateria. É a Lice. E o telefone continuar fluido. Porque se tivesse muitos pixels para alimentar, o processador ia engasgar e já não ficava fluido. Se bem que não está, sim, super fluido. Já agora, o ecrã é IPS LCD. Quer dizer, não está super fluido. Está, está bom. Olha a minha voz. Eu estou sempre fluido. Eu não me calo. Eu estou sem energia. O que contrasta com este smartphone. Portanto, vou tentar acalmar para acompanhar o ritmo deste amigo. Bom, enquanto ele está aqui a ver se há atualizações, eu até queria fazer isto logo exatamente para me dar tempo para fechar aqui tudo. Já agora, traz capa na caixa? Não. Olha que é o primeiro Xiaomi que eu vejo que não traz capa na caixa. Portanto, foi mesmo para cortar em tudo. Pronto, vais ter que comprar uma capa à parte. Valorizas a capa? É o momento para me dizeres. Eu valorizo. E o sempre em todos os meus smartphones, seja o qual for. Portanto, para mim os smartphones podem ser feios. A capa é que tem que ser bonita. A não ser que só queiras cortar custos. E, portanto, aí é tudo indiferente. Quem é bonita é a carteira. Fica lá mais pesado. Ou então pagar-se com um cartão e é indiferente. Depois, mais coisas que eu te quero falar deste amigo. Audio Jack 3.5mm para ligar os teus escutadores antigos. Espetacular. Smartphones mais caros não têm isto. Olha que maravilha. Temos Bluetooth 5.0 também para ligar. Oi, já está. Se vires num smartphone antigo, é aqui que tu metes copiar. Eu meto não copiar. Ele vai passar os dados do teu smartphone antigo para aqui. Temos Wi-Fi 4, ou seja, norma N. Não é AC nem é AX, que é a do 6. E eu vou-te ser sincero, não choca. A norma N tem mais alcance do que a norma AC, que é o Wi-Fi 5. Portanto, eles aqui estão a dar primazia a isso. E chega perfeitamente para veres qualquer conteúdo mesmo em 4K. É tranquilo. Vamos cá pôr o e-mail. Engaraçado, eu clico nos botões e ele... Ah, está. Ele responde. Não é o mais rápido de todos, mas também não é super lento como... Ih, tanta coisinha instalada. Olha lá. Só por ter a parceria com o Google. Lá-se, lá-se. Mas então, o Wi-Fi vai servir perfeitamente para tu veres o teu vídeo rápido e fluido, com boa qualidade. Mas lá está, também repara. Quando é que o Wi-Fi é mais importante ser rápido? Se tiveres a fazer uma descarga de um vídeo com um grande bitrate, portanto, com um grande detalhe, tipo um 4K ou 8K, mas tu não vais estar a ver 8K neste smartphone que só tem um ecrã HD. Portanto, esse é o HD, o Full HD, o 4K e o 8K. Ele vai conseguir descarregar em 4K fluidamente, sem dúvida. Mas nem isso tu vais querer fazer. Vais fazer em Full HD ou só HD, que é o que ele suporta. E já agora que ninguém nos ouve, no meu smartphone, custa várias vezes este, eu uso em HD para poupar bateria. Eu sei, eu sei. O mal estava cá toda nervosa de, ah, como é que é possível? Mas é, eu valorizo para mim a bateria. É uma coisa super importante. Não me interessa tanto a qualidade de imagem. Eu quero que ele funcione, que seja rápido e que dure muito tempo. Então eu baixo a resolução. Isto para te dizer que 720p no YouTube chega. Às vezes gostava de ter mais qualidade. Às vezes gostava. Mas chega. É o essencial. Cá está. Desbloqueio por impressão digital aqui atrás. Localização. Lá, lá, lá. Bú, bú, bú. Aqui o estilo é o clássico. Ou a gaveta de aplicações, que é aquela que... É, eu gosto da gaveta, por acaso. Configuração concluída. Mais coisas. Temos GPS e GLONASS. Não tem Galileu. Que lá está. Vai servir para saberes onde é que estás. Não vai ter os 9 sistemas de satélite, não sei o quê. Certo. E para quem quer gastar o mínimo possível, isso é importante? Não. Vai funcionar o GPS, não vai? Vai. É isso que interessa. Até tens 4G. Está ótimo. E eu nem uso 5G no meu. Também vou para a bateria. E uso só 60 Hz. Também vou para a bateria. E ele tem 120. Mas eu não uso. Porque senão nem metade do dia me durava. Se calhar, não sei. Um dia não dura. Já não dura agora. Quanto mais? Rádio. Em princípio não tem. Emissão de informe de melhos também não. Portanto, a Xiaomi cortou em tudo o que não é essencial. E que muitas vezes costuma ter nos smartphones média gama. Não acho nada mal. Vou-te ser sincero. Acho que tem um público-alvo muito específico. Que são aquelas pessoas que utilizam o smartphone de uma forma muito básica. Querem gastar o mínimo possível? E a Xiaomi deu essa opção. Se fosse incluir todas estas coisas, o smartphone ficava mais caro. E portanto deixava de cumprir aquela missão de ser o mais barato que as pessoas podem comprar. E que seja bom. Porque repara, este é o Redmi 10A. Eu já tinha trazido o Redmi 9A. Ou o 8A. Portanto, agora também já me baralho um bocado com os nomes. Mas hoje já tenho trazido aqui Redmys há muitos anos. E têm sido estes que eu mais tenho recomendado pelo preço. E o Redmi 4A fez grande sucesso. Estou-me a lembrar o Redmi 4 só. Enfim. Funcionava. Não era super rápido. Mas cumpria o essencial. Não tem NFC para pagamentos contactless. Lá está. Não é o que tu procuras. Parece negativo eu estar aqui a dizer isto. Mas não. É só para te explicar as diferenças entre um smartphone. Que é mais caro para este. Não é que ele seja arranhoso. Ele é bom. Porque as pessoas podem pensar. Ah, isso é barato e é mau. Não. No que ele tem, faz bem. Forçador. Está bom. A câmera. Certo. Selfie. Fingerprint atrás. Leitura no processamento digitais. A bateria é grande. Simplesmente não vai ter os outros extras todos que fazem o preço aumentar. Dá-te a fazer confusão. A minha gosta de estar assim. Oh well. É o que se pode. Que é para não se... Como é que se diz? É o rápido. É o inimigo da perfeição. Não é? Um bocadinho do género. Oh já está. Concluído. Ora bem. Vamos então ver aqui. Apresentação inicial. Atualização. É isto mesmo que eu quero. Vou já fazer de on de novo. Transferir a atualização. Porque hoje agora. Quer ver se ele está a ter o Android 12. Porque eu acho que ele tem... Deixa-me lá ver. Pois ele de facto não é megalomanamente rápido. A transferir. Mas já está. Tens a MIUI com a interface assim mais moderna. Por assim dizer. Portanto se depois algum dia mudares para um Xiaomi mais atualizado. Já te vais ver aqui a interface. Já vai estar familiarizado com ele. Portanto Android 11. E agora vamos ver aqui se ele tem o Android 12. Está aqui a transferir. Já agora. Dizer-te que o som sai aqui de baixo. Apenas e só. Portanto não vai sair aqui de cima. Não tem som stereo. Que lá está. Não é para ter. Reforço. Para quem quer gastar o mínimo. É isto. Para quem quiser o mínimo. Mas como cair mais de qualidade. Ou seja assim já com alguns pormenorzinhos a mais. Pronto. Se calhar pode dar a fazer sentido. O Redmi 10. Olha cá está ele. Redmi 9A. O smartphone mais barato. É isto. Há dois anos. Sabias que a pergunta que mais me fazem. Estás a ver. Funciona. Qualidade. Vamos aumentar a qualidade. Ele está a fazer. Olha. 1080p. Portanto. Ele nem sequer permite pôr em 4K. Ai não está a ver bem. Deixa-me aumentar aqui o brilho. Estás a ver. Super fluido. Aqui com o vídeo Full HD. O som é alto. É bom até. Até gosto. Olha lá. Funciona muito bem. Espetacular. Pronto. Vamos tirar daqui o ramoide. O que nós queremos é fazer aqui as atualizações para ver para que versão é que ele vai. Mas tens aqui as aplicações todas da Google. Google Photos. YouTube. Na Play Store. Instala-as o que tu quiseres. Ah. A câmera. Já agora. Vamos ver isso. Enquanto ele faz aqui a transferência. E ver se nós somos mais rápidos do que ele. Só quer perceber o que é que é o sensor que está ali atrás. Pois é isso. É o modo retrato. Também me parecia. Que é para o efeito de esfoque. Eu aceito tudo. Portanto. Este sensor que está aqui atrás. Deve ser aquele ali pequenino. Deixa-me lá ver. É. Estás a ver? O primeiro. O principal é aquele ali. Portanto. O outro. É para o efeito de profundidade. Para ajudar a fazer aquele efeito de esfoque bokeh. Que eu não vou dar aqui a fazer fotografias de teste. Por um motivo muito simples. Para. Com 13 megapixels. Num processador destes. Não há milagres. Não é um smartphone que tu vais tirar para fotografias. Se quiseres isso. Vais ter que gastar um bocado mais. Por exemplo. Aqui no Redmi 10. Vídeo brevemente. Então já agora. Vamos tirar aqui uma foto. Eu quero saber se ele tem modo de noite. Isso aí é que me interessa. Ele vai gravar vídeos em Full HD. Selfie de 5 megapixels. Pronto. Olha. Para. Dá para ler. Dá para ver. Não vai sair o mais incrível. Mas vai dar para captar o momento. Vídeo. Estava até eu a dizer-te que dá para Full HD a 30 frames por segundo. Depois. Mais. Será que tem modo de noite? Tem modo de noite em dia por cima. Malta. Incrível. É o que se pede por este preço. Não. Não é nada. Tens aqui a máscara da Xiaomi. Portanto. Vai ter o que o algoritmo da Xiaomi de processar fotografias em modo noturno. Estás a ver? É isto. Pronto. Aqui não vai juntar grandes melhorias. Que já aqui há luz suficiente. Para não gravar em 4K. Não vale a pena perguntarem se tens estabilização óptica de imagem. Não. Já agora. Câmara de selfie. Olá. Pois. É. É muito simples, malta. Mas lá está. Dá para perceber que sou eu. Olha. Sou eu mesmo. A atualização já está. Ok. Está a tratar. Vamos dar aqui uns minutos para instalar a atualização. E depois então ver se ele já tem o Android 12 e a MIUI 13. Eu quero acreditar que sim. Que ele vai pelo menos receber o Android 12 e a MIUI 13. Se vai receber o Android 14. Não sei. E a MIUI seguinte também não sei. Mas pelo menos já tem as atualizações de segurança até dezembro de 2022. O que me faz ter esperança é que a seguir a esta não há mais nenhuma atualização. Porque às vezes é chato isso nos smartphones. Pelo menos no meu acontece. Obrigo-me a fazer mais do que uma. No caso de eu ter várias em atraso. Eu gostava que ele fosse logo para a final. Mas deve haver uma lógica. E portanto. Ok. Eu espero. Portanto é isso. Vamos esperar. Spongebob. Dá-nos uns minutos. Até já. Portanto vai instalar aqui. Reiniciar. E já vamos ver que versão é que ele tem. A few moments later. Obrigado Spongebob. Já fez aqui a atualização. Como estás aqui a ver. Então temos o Android 11. Por isso optaram por não colocar já o Android 12. Não sei se depois vai sair essa versão mais para a frente. Achei curioso falarem aqui de que esta atualização teve logo o patch de segurança de julho. Este smartphone saiu em março. Teve também o de setembro e o de dezembro. Portanto foi as atualizações todas de uma vez. Cá mal está aqui a fazer uma atualização. Ah não não não. Ok. Está a ficar assustado. Verificar atualizações. E ele vai dizer-nos que está terminado. Eu penso que sim. Que no futuro terá pelo menos uma atualização para o Android 12. E a MIUI 13. Mais do que isso. Tendo em conta o tempo que já passou. Desde que ele foi lançado. É provável que não. Achava mesmo que ia ter duas atualizações grandes. Já agora podemos ver o Redmi 9. Mas o Redmi 9 também já não está a receber a nova. Portanto. Pois é que é Redmi 9. Ah. Eu acho que isso tem que também ter sido. Ai. Pois. Mas estou quer dizer. Pois. O Redmi 9 é que teve. Pois o Redmi 9A saiu com o Android 10 e teve o 11. E teve a MIUI 12.5. Portanto a versão seguinte. Portanto eu acredito mesmo que esta aqui vai ter uma atualização nesse aspecto. Mas lá está. Quem gasta este dinheiro num smartphone. Não é porque está à espera de ter as atualizações todas e para muito tempo. Não. Quer uma máquina que funcione. E também uma coisa tenho a dizer-te. Qualquer que seja o smartphone. Ou equipamento. Ou marca. Ou o que for. Não faças atualizações. Ou melhor. Não posso dizer isto. Eu não faço atualizações. A não ser que tenha algum bug. Pronto. Assim não estou a dar nenhuma recomendação. Faz aquilo que tu achares melhor. Na minha experiência pessoal. Das várias marcas. E poder dar-te uma lista toda. Daquilo que já me aconteceu com muitas marcas. Bugs trazem updates. Por isso só faço updates se tiver mesmo que ser. Por isso. Se o teu smartphone estiver a funcionar bem. Não vejo motivo para fazer update. Portanto. Se este smartphone fosse meu. E tivesse a funcionar bem. Não iria sentir falta nenhuma do update. Quando eu o compro. Eu compro por aquilo que ele é hoje. E não pela fé azada do que vai ser no futuro. De atualizações e de novas versões. Se funciona bem hoje. Para mim. Está bom. Mas pronto. Diz-me-te nos comentários o que é que tu achaste deste smartphone. Se para ti faz sentido. Ou se há coisas aqui que tu gostavas que fossem melhoradas. E que portanto tivesse que ser outro smartphone. Mas que aspectos são esses. Que é para eu também trazer um vídeo sobre esse smartphone. Que tu achas que faz mais sentido pelo preço. Ah. Como é que isto fica a este preço maravilhoso. Está no título ou na descrição. Basta ir ao site. Colocar o copão de desconto que lá está. E é tão simples quanto isso. Link vai estar na descrição então maltinha. O meu não parou na alfândega. Já agora já sei que algumas pessoas vão perguntar. E agora sim. Adeus. Até ao próximo vídeo. E vemos neste que aparece aqui em baixo. Sobre casa inteligente. Até já.